Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o nosso audiolivro já está disponível. Seria a Bíblia um livro científico? Está disponível em audiolivros, são mais de 11 horas de gravação usando televisão e com reparos humanos. Eu mesmo fiz, eu ouvi todo o audiolivro, pedaço por pedaço e coloquei três tipos de voz, para citação direta, para títulos e para o texto principal. Eu acho que isso ajuda a dar uma experiência melhor para vocês. Então, lembrando que o Google Play, ele permite que você baixe o livro e ouça sem internet, quando dá para você ouvir em qualquer lugar, eu acho isso muito legal, eu ouço muito audiolivros nas minhas caminhadas e desde que eu comecei a ouvir audiolivros nas minhas caminhadas, eu tenho aprendido muito. Leitura, às vezes, é cansativo, especialmente para quem já é acadêmico. Para quem já é acadêmico, como eu, por exemplo, você já passa grande parte do seu tempo lendo artigos científicos, escrevendo e audiolivro acaba sendo uma alterativa para a gente continuar aprendendo sem se cansar. Os e-books também estão disponíveis tanto no Google Book quanto no Kindle. Se você comprar qualquer uma das versões, Kindle, qualquer uma das versões, todas as versões serão disponibilizadas, é só você pedir que eu vou disponibilizar gratuitamente tanto a versão no Google Book quanto a versão no audiolivro. Como eu comentei, como eu comento logo no início do livro, a Amazon, a Kindle, ela não parece um sistema muito legal de atualizações, nem sempre um livro é atualizado. Como esse é um livro eletrônico, eu estou constantemente atualizando. Por exemplo, quando eu fui atualizar o audiolivro, fazer o ovilho todo e fazer as vozes diferentes, eu fui melhorando algumas partes que eu acho que poderia melhorar, adicionei alguns detalhes a mais. Então, é possível que se você já comprou a versão Kindle, é possível que você peça, lá no início eu explico como fazer isso, peça para atualizar o livro automaticamente. Se não atualizar, pode pedir uma cópia também no Google Books, que o Google Books atualiza automaticamente, não precisa ativar. Essas informações são importantes porque ela nos ajuda a estar sempre atualizado. Eu estou planejando uma coisa que eu estou fazendo ainda, porque esses episódios de podcast que vocês estão ouvindo, eles são resultado desse livro. Seria a Bíblia um livro científico? Então, ao escrever o livro, me trouxe várias ideias, vários mensais que eu estou colocando em forma de episódio de podcast. Mas, sabe, eu estou pensando em fazer agora, logo na introdução do livro, eu faço uma provocação e apresento para vocês essas evidências. A provocação seria, será que o cristianismo, como religião, como cultura, como algo antropológico, será que a religião é diferente de pessoas que acreditam em extraterrestres? Então, eu faço uma comparação. Como que esse relato de extraterrestres, de pessoas que foram levadas por extraterrestres, se espalhou pelos Estados Unidos, que é onde você tem muitos dados. Em outros países, como o Brasil, a quantidade de dados é bem menor. Então, é muito mais fácil você trabalhar com dados, quando os dados são ricos, do que quando os dados são pobres. No caso dos americanos, tem muita coisa, tem muitos dados, tem muitos sites, com muitas informações sobre essa parte de pessoas. Alguns relatos que viram, outros relatos que viram a espécie de extraterrestre, outros relatos que foram levados, outros relatos que foram experimentados. Então, eu faço essa provocação. Na verdade, essa provocação não é minha. Essa provocação é uma mistura de várias palestras que eu vi, e muitas delas são do podcast Atheist Experience, ou A Experiência Ateísta. É um podcast americano. Ele usou muito essa provocação das pessoas serem levadas por vidas extraterrestres. Eu fiz uma espécie de provocação um pouco mais ampla, usando minhas outras fontes. Do podcast de hoje, nesse episódio, eu queria fazer uma outra provocação. Eu ouço com bastante frequência, eu ouço mais especificamente com pessoas mais, os apologéticos, que são pessoas que usam lógica para defender o cristianismo, usam lógica mesmo. Então, são pessoas com um certo nível de inteligência, eu diria, de conhecimento, quer dizer, com inteligência, e conseguem formular toda uma lógica, conseguem formular todo um raciocínio lógico. Essas pessoas têm sugerido que o cristianismo, na verdade, eu sempre achei isso um pouco, na minha visão, um pouco bizarro. Isso sugere insistentemente que Deus é transcendente. Se Deus é transcendente, existe uma dimensão, essa dimensão é uma dimensão que a gente não consegue acessar, e usam isso com bastante frequência. A pergunta é, seria se Deus realmente é transcendente? O transcendente seria uma... O transcendente você tem que assumir que eles querem dizer que existe uma dimensão paralela, uma dimensão paralela que eles sempre afirmam com rigor de que nós nunca vamos conseguir, nós cientistas nunca vamos conseguir investigar. É uma crença por si, o fato de você dizer que existe uma dimensão paralela, que foi descoberta dois mil anos atrás por pessoas, por populações com baixa escolaridade, onde a ciência nem existia, como eu formato hoje, e dizer que essas pessoas encontraram uma dimensão sem nenhum instrumento, sem nenhum instrumento avançado, encontraram essa dimensão e afirmam com certeza, nenhum cientista jamais vai conseguir chegar nessa dimensão. Isso é uma crença. Porque uma crença, como eu comento repetidamente no outro livro, seria a Bíblia um Bíblio científico, a crença é aquilo que a gente acredita sem evidências. Se você não tem evidência para algo, isso é uma crença. Então, se você, por exemplo, afirmar que existe uma dimensão transcendente, onde que vive Deus, e ninguém conseguiu jamais, ou ninguém jamais vai conseguir acessar essa dimensão, isso é uma falha. É uma falha grave de lógica. Porque só de você afirmar que já existe essa dimensão, que foi descoberta por pessoas no analfabeto, que escreveram a Bíblia, e que nenhum cientista jamais vai conseguir acessar essa dimensão, já é um dogma, é uma visão dogmática. Aqui vale também um fato histórico. Você pode se perguntar, porque uma coisa que eu, enquanto eu escrevia o livro Seria a Bíblia e o Científico, você acaba aprendendo muitas coisas legais, porque você precisa pesquisar para fazer um livro. Eu já vi algumas pessoas que sugerem que o autor do livro escreve o que eles querem. Se for autores de livros sérios, não fazem isso. Ou pelo menos não deveriam fazer. E se geralmente escrevem o que querem, são pessoas que realmente não têm nenhum cuidado com a escrita. Meu ponto é que, ao fazer pesquisa, eu fui descobrindo muitas coisas interessantes. Uma coisa que você vê repetidamente nesses estudos, é que muito do que os religiosos defendem, costumam defender, não tem a ser nada original. Eles não criam nada. Eles são apenas uma espécie de meio pelo qual se desce e propaga. Vou dar um exemplo, por exemplo. Vou dar para vocês um exemplo. Um exemplo aqui. Quando você conversa com um religioso e ele critica Darwin, a crítica mais comum é que nós não viemos dos macacos. É a crítica mais comum. Só que se você estuda quando Darwin propôs a teoria da evolução, essa crítica foi criada exatamente por pessoas que eram religiosas na época. Então, observe que a crítica foi salva, em paralelo, como se houvesse duas realidades paralelas, com duas informações paralelas, e essas informações evoluíssem como gato e rato. Enquanto o rato evoluiu, o gato evoluiu do outro lado. Então, de um lado, as ideias de Darwin ficaram cada vez mais fortes, as ideias de Darwin ficaram cada vez mais aceitas no meio acadêmico, cada vez mais Darwin se fortaleceu. Mas, de outro, as críticas de Darwin não evoluíram. Elas continuaram andando meio que em paralelo, em uma realidade paralela, meio que sendo preservada como uma espécie de antídoto, como uma serpente e o antídoto da serpente. Então, a crítica que nós não viemos dos macacos é antiga, ela não mudou basicamente nada, mas as ideias de Darwin evoluíram. Mas as críticas não. São críticas feitas por religiosos. Se você pega, por exemplo, de onde que veio essa ideia de materialismo, que tem até pastoras ou padres que insistem com essa ideia de materialismo, quando você ouve o podcast Atheist and Experience, a experiência ateísta, essa coisa aparece repetidamente. Esse podcast Atheist and Experience, ele, na verdade, é um podcast que é feito de pessoas que entrevistam, na verdade, as pessoas ligam o podcast aleatoriamente e conversam com os ateus, que são ex-cristãos. Uma das coisas que aparece repetidamente é isso, de que os cientistas nunca vão descobrir esse mundo espiritual, esse mundo que a ciência só lhe dá coisas materiais. Aí você pode perguntar, de onde que muito provavelmente veio isso? Os religiosos não criaram isso. Eu andei pensando muito sobre isso e o máximo que eu consegui identificar foi Descartes. Descartes teve um papel muito importante na evolução da ciência e teve também um papel importante para quebrar o conflito, porque até então a ciência e a religião eram muito promíscuas. Havia uma confusão enorme entre as duas. Havia pontos até que a ciência se misturava com a religião, como no caso famoso, no qual Galileu fez experimentos para testar as ideias de Aristóteles que eram defendidas pela igreja, Galileu foi preso e julgado e muito mais por testar as ideias de Aristóteles, que Aristóteles era um cientista, era um filósofo, mas era um cientista. Só que a igreja através de São Tomé acabou aceitando Aristóteles como o único cientista aceitável. Se você pega, por exemplo, a argumentação cosmológica que é largamente usada com religiosos veio de Aristóteles, que era um grande pensador. E a argumentação cosmológica era bem construída. Ela não é uma argumentação fácil de você derrubar. Você precisa de um certo zelo. Então, o que Descartes fez? Descartes disse o seguinte, que a ciência fica com o material e a religião fica com o espiritual. A ciência fica com aquilo que a gente pode ver e a religião fica com aquilo que a gente não pode ver. Só que vou me lembrar que Descartes era de, não sei, acho que é 1600, 1700, então, era bem antes, né? Já se passaram 200, eu diria 200 anos, 300 anos desde que Descartes fez essa afirmação. Mas acho que Descartes fez essa afirmação, não sei o motivo exato, talvez por ignorância, por parte, porque a gente também não pode querer que um gênio seja gênio o tempo inteiro, né? Os gênios, eles vão ficando para trás, né? Então, quem era gênio no passado acaba sendo estúpido. Assim que a ciência funciona, a ciência funciona num processo de evolução. A pessoa é genial na sua época, mas posteriormente, posteriormente, ela é substituída por outros gênios, né? Mas os outros gênios, eles constroem em cima desses gênios do passado. Não é que os gênios surchem do nada. Eles vão subir, igual Newton falou, eu subi em homens dos gigantes, né? Então, esses gigantes são os gênios do passado. Então, Descartes fez uma coisa interessante, separou finalmente ciência de religião, material daquilo, o que você vê, você não pode ver, material do espiritual, mas acabou sendo um erro fatal, né? Porque os religiosos continuam com isso, né? Eu acho que muitos religiosos nem sabem de onde vem essa ideia de que a ciência é do material e a religião é do espiritual. Isso, na verdade, vem de uma tentativa de separar esses dois, né? Eu já vi alguns deputados que falam assim, ah, a ciência fica com o material. Eu fico vendo repetidamente na internet quando alguém tenta unir, tenta fazer uma pacificação entre religião e ciência. A pacificação é sempre desse jeito, né? Eles falam, ah, mas a ciência e a religião podem coexistir. Ah, mas a ciência fica com o material e a religião fica com o espiritual. O problema dessa afirmação é que a ciência vem se expandindo. Então, é possível que no futuro o que hoje nós chamamos de espiritual não vai ser mais espiritual. É só vocês verem o que está acontecendo. Por exemplo, o caso de Davin, por exemplo. Davin, quando propôs a sua teoria, ele derrubou várias outras teorias da religiosa, né? Como, por exemplo, a ideia de que as emoções no rosto nosso são enviadas por Deus, né? Então, todas essas coisas que no passado era religião e a religião mantinha um certo domínio foram substituídos por ciência. Então, como o Sam Harry fala muito isso, eu concordo com o Sam Harry no caso especificamente de moralidade, a ciência não vai ficar para sempre silenciada quando ela se for moralidade. Por mais que a ciência não consiga responder sobre moralidade especificamente, a ciência pode nos dar, por exemplo, respostas, por exemplo, de qual é a ideia moral que mais se adapta, né? Por exemplo, você pode ter números, por exemplo. Vamos supor, por exemplo, que você tem um número como IDH, né? Eu acho que uma nação que tem um alto IDH é uma nação altamente moral. Você quer ver uma imoralidade maior do que deixar pessoas passando fome, do que deixar parte das pessoas super ricas e parte das pessoas super pobres, ou deixar parte das pessoas escravizadas. Atualmente, apesar de que a escravidão acabou, a escravidão terminou, formalmente, nós ainda temos escravos. Os escravos são os favelados, são os pobres, que são presos em ciclos de pobreza, não conseguem estudar, não conseguem mandar os filhos para as escolas. Então, a escravidão ainda existe. Isso é moral? É óbvio que isso não é moral. Então, quando a ciência nos mostra com números as desigualdades, por exemplo, quando Alexandre de Moraes no julgamento da maconha, Alexandre de Moraes quando fez aquele julgamento famoso de regulamentar o porte de maconha para uso pessoal e tráfico, Alexandre de Moraes mostrou os números. Os números que Alexandre de Moraes mostrou era que a maior parte das pessoas que eram presas eram pobres de favelas pretas e analfabetas. Os números mostravam isso. Os números estavam o seguinte, que a quantidade de maconha para você prender um branco de alta escolaridade e de zona mais rica era muito maior. Então você prendia um pobre como traficante que o traficante significa que o cara vai preso. É diferente de usuário que o cara vai simplesmente fazer uma espécie de pena administrativa como cesta básica ou algum trabalho comunitário. Então no caso da lei da maconha da forma como estava antes do STF fazer o julgamento era uma forma de prender pobre era uma forma de manter o Estado oprimindo os mais pobres. Vocês acham que isso é moral? Isso é totalmente imoral. Nesse caso a ciência Alexandre de Moraes deu um exemplo Alexandre de Moraes foi genial quando ele mostrou esses números nesse caso através do Alexandre de Moraes nós vimos que a ciência pode sim servir como um guia moral. Talvez ela a ciência talvez nunca responda basicamente o que é moral porque moralidade é uma coisa humana é uma coisa humana mas existem outras ideias que são bastante científicas como acho que utilitarismo que é uma coisa que os ateístas gostam muito tem também os direitos humanos os direitos das mulheres os direitos das crianças tudo isso são moralidades baseadas em evidências por exemplo quando eu vi as discussões sobre o pé do estuprador muito do jornalista alguns vezes conversavam com pastores e teve um pastor ridículo que falou mas a minha pesquisa é a bíblia ridículo isso que ele falou mas ele falou isso porque a outra parlamentar que era a Samia acho que é a Samia Bonfim que é uma parlamentar do pessoal eu gosto muito do trabalho que ela faz ela mostrou ela participou de uma discussão com o pastor online sobre o pé do estuprador e ela mostrou os números junto com outras duas jornalistas acho que da CNN News com as duas jornalistas da CNN News que isso me fala a memória no qual ela mostrou os números os números mostram que a maior parte das grávidas são de periferia são pobres e permanecem na periferia e muitas delas fazem até aborto ilegal o que muitas vezes coloca em risco a saúde da jovem então esse pé do estuprador vai afetar mais as jovens faveladas que vai mantê-las muito principalmente num ciclo de pobreza e vai fazer muito parecido com o caso do porte da maconha vai servir como mais uma lei vai prender a lei da maconha e prender a maioria homens essa lei do pé do estuprador empurrado pela bancada evangélica vai prender basicamente mulheres mulheres pretas e faveladas que é coisa mais imoral do que isso a bíblia na verdade é um livro muito imoral se você vai lendo a bíblia é um livro cheio de imoralidade ao ver parlamentares evangélicos defendendo o pé do estuprador mesmo negando evidências as evidências foram apresentadas para eles eu vi vários debates onde eles poderiam buscar as evidências mas nesse caso as evidências foram apresentadas em discussões então não é que não há nenhuma evidência sobre os estupros ou sobre o aborto vamos lembrar que o aborto é o direito da mulher a gente nem deveria estar discutindo isso isso que religião faz religião transforma um assunto que deveria no livro seria a bíblia uma discussão e distorce ela coloca ela em um formato no qual eles têm maior chance de ganhar esse é um truque chama falácia do espantalho o objetivo é desviar o foco o foco aqui deveria ser o direito da mulher o direito da mulher do aborto o direito da mulher sobre o próprio corpo e acaba se reduzindo a uma briga de coisas que são o cristianismo faz muito isso o cristianismo religião em geral que eu tenho estudado mais o cristianismo mas o cristianismo faz muito isso de criar fantasmas como um pastor uma vez disse que precisamos ensinar o criacionismo nas escolas porque o Brasil é um país comunista e materialista não tem nada a ver não existe comunismo e até onde eu sei criacionismo não tem nada a ver com comunismo você vê que eles criam esses fantasmas e vão defendendo esses fantasmas você pega a bancada evangélica por exemplo o que as defende no congresso é banheiro unissex são coisas totalmente criadas são artifícios por isso que eu acho muito interessante o livro de um rapaz que eu esqueci o nome dele o título é seria a religião distrai os pobres é uma provocação a religião distrai os pobres porque a religião parece isso mesmo a religião parece que é uma distração do pobre eu não li o trabalho doutorado dele todo eu li só a introdução mas parece um trabalho bem interessante porque o título é provocativo eu vi a entrevista dele a entrevista foi muito interessante então a questão a questão é essa até quando a gente vai conseguir aceitar essa ideia de que existe uma dimensão paralela você pode usar dois tipos de argumentação para derrubar essa ideia da dimensão paralela a primeira argumentação é você lembrar que essa tal dimensão paralela que a Bíblia menciona na verdade na época era o céu eles acreditavam que o céu hoje em dia hoje em dia o céu é habitado hoje em dia o céu é habitado por satélites e aviões e sondas de clima então tecnicamente se você parar para pensar os satélites seriam os anjos porque o que que eles acreditavam ser o céu na verdade que seria essa dimensão transcendente ela está mais ou menos que o céu hoje hoje nós conseguimos mandar sondas para a Lua que foi uma 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 coisa da humanidade tem até uma piada na internet de que se Deus ficou bravo com a torre de Babilônia da torre de Babel se Deus ficou bravo com a torre de Babel o que que ele vai pensar por exemplo dos satélites o que que ele vai pensar dos aviões ele vai ficar muito irritado porque aparentemente a história diz que Deus ficou bravo com a torre de Babel porque os homens queriam alcançar os céus e se encontrarem com Deus ou algo do tipo então nós já conseguimos nós já mandamos foguetes para a Lua já que nós já mandamos satélite para o espaço e Deus não fez nada então sim é muito possivelmente essa dimensão paralela que eles mencionam na Bíblia ou que muitos que já acreditam se você pegar no contexto da época era o céu então ela não existe já foi desprovada basicamente agora e como eu comento no livro seria a Bíblia um científico tem também a parte da tradução da palavra espírito a palavra espírito muito possivelmente deve ser traduzida como vento então muito possivelmente eles acreditavam que o vento que o vento só foi provado recentemente usando o trabalho de Albert Einstein que o vento é nada mais amêndo que átomos átomos que ficam presentes como oxigênio a gente não vê esses átomos como oxigênio a gente não vê se tiver faltando oxigênio em uma sala por exemplo muitas pessoas morrem com gás carbônico se você ficar preso em uma sala sem uma forma de limpar o ar você pode morrer devido ao gás carbônico porque é invisível uma das formas de suicídio mais comum que existia na segunda guerra mundial e era muito comum na época era a morte por gás mesmo gás normal as pessoas aparentemente deprimidas devido a questão da guerra mundial se matavam com gás era uma bastante comum porque o gás é invisível a gente não vê o gás no caso do gás a gente até sente um cheiro mas tem muitos gás que não tem na verdade o cheiro do gás acho que foi colocado posteriormente para a gente poder não morrer mas o gás acho que aparentemente não tem cheiro então essa ideia de que existe uma dimensão paralela que foi descoberta por pessoas analfabetas que não tinham nenhum conhecimento assim não tem a mente não faz qualquer sentido o que eles fizeram na verdade foi adaptar a bíblia em geral e a religião em geral ela vem se adaptando de acordo com o momento isso explica porque a religião nunca morre é curioso que o religioso em geral ele não tem memória se você tentar falar com o religioso sobre a história da religião que eu falo às vezes eu tento conversar com um crente para tentar entender se ele sabe a história uma vez eu perguntei uma crente da igreja Assembleia de Deus você sabe como o cristianismo veio para o Brasil eu queria ver se ela sabia a história do cristianismo da colonização das cruzadas não sabia muitos deles não sabem a história não sabem como a bíblia foi montada eles não sabem isso é ruim porque eles não sabem por exemplo o quão a religião já errou o quão a religião então quando você o que as pessoas estão fazendo os religiosos fazem em geral eles vão atualizando a religião só que as pessoas que são de religião elas não tendem a ser pessoas de alta qualidade elas não tendem a ser curiosas o suficiente para saber que a religião já errou a religião vem há dois mil anos cometendo erros então o domínio religioso foi muito maior então essa ideia de que um grupo de pastores na época do bronze descobriram uma dimensão que nem os cientistas modernos mais brilhantes como Albert Einstein os cientistas conseguiram encontrar essa dimensão nem Newton Isaac Newton gastou mais de 30 anos 20 anos sua vida se me fala a memória final da sua vida Newton fez ciência até os 30 anos mais ou menos o resto da vida dele gastou estudando a bíblia se nem Newton com a genialidade dele conseguiu achar essa dimensão imagina os pastoras a maior probabilidade se você junta os pontos se junta o fato de que há muito possivelmente é a tradução correta para espírito você junta a ideia de que céu muito possivelmente é o que hoje nós chamamos de espaço muito possivelmente o céu onde viviam essas figuras como Deus os anjos que eles acreditavam eles até acreditavam que a terra era plana eu comentei isso em um livro seria a bíblia um livro científico então muito possivelmente se o céu muito possivelmente é onde fica os aviões os satélites é onde a gente manda foguetes coisas mais a gente sabe que não tem nada lá e muito possivelmente a ideia de espírito que a tradução da bíblia moderna é muito possivelmente vento isso sugere que essa dimensão não existe a ideia de universos paralelos é recente isso veio depois de Einstein Hobbes Einstein colocou uma dimensão extra no universo hoje nós temos três dimensões as três dimensões visíveis que é esquerda direita esquerda direita baixo alto e profundidade profundidade são três dimensões mas tem uma quarta dimensão que é a dimensão tempo que a gente não vê isso só aparece por exemplo em objetos com alta velocidade e no tecido no tecido espaço-tempo quando o sol por exemplo a trilha de atividade foi provada através do sol o sol é tão grande que ele distorce o tempo que seria a quarta dimensão só que teorias mais modestas como a teoria das cordas colocam devem de cinco dimensões dependendo de qual versão da teoria você encontra e outras teorias colocam universos paralelos mas nenhuma delas propõe que existe uma figura transcendente nessa dimensão então essa ideia de que existem duas que é muito comum na internet que você vê textos religiosos essa ideia de que existe uma dimensão aonde que vivem figuras transcendentes que vivem um exército de figuras transcendentes que interferem na sociedade a parte mais estranha disso eu comento isso repetidamente no livro seria a Bíblia no livro científico é de que essas figuras elas conseguem interferir na nossa realidade por exemplo quando você reza você não somente pode melhorar a sua vida como você pode melhorar a vida de outras pessoas você reza pelas pessoas então essa figura interfere na nossa realidade então não é uma dimensão paralela como se fossem duas retas paralelas é uma dimensão que cruza com a nossa então essa figura de tempo em tempo ela abre uma portinha ela entra na nossa dimensão faz alguns milagres e fecha a porta então por exemplo uma das justificativas dos religiosos para o fato de que os experimentos de oração falharam foram feitos vários experimentos para tentar provar se oração se rezar funciona e todos eles falharam uma das justificativas que foram dadas é que Deus só faz as coisas quando é para valer ou seja é uma desculpa que inventaram então essa é mais bizarra ainda de que Deus abre e fecha a porta abre e fecha a porta e mesmo assim essa ideia é tão bizarra que você não precisa de fazer experimentos de oração para provar que a religião ela é placebo placebo quer dizer que não funciona que é basicamente humanos colocando significado por isso que quando você vai fazer testes de medicamentos eles criam um grupo placebo o grupo placebo é para evitar que a vontade humana interfira no resultado do medicamento ou seja a pessoa melhorar não porque o medicamento ele faz você melhorar mas porque a pessoa tem vontade de melhorar o pensamento humano a vontade humana tem um poder enorme e os médicos sabem disso é por isso que eles usam um grupo controle com placebo então essa ideia que existe essa dimensão que foi negada pelos estudos de oração também no livro anteriormente com o volume 2 eu falo muito disso o volume 2 eu dou vários exemplos esse agora que eu coloquei o volume 4 o volume 3 é sobre falácia e o volume 2 é sobre religião e o volume 1 é sobre bolsonarismo no volume 2 eu dou um exemplo dou vários exemplos na verdade um deles é um exemplo muito comum no Brasil é muito comum pessoas rezarem antes de viagem de ônibus você vai viajar fazer a viagem longa de ônibus é muito comum isso é específico do Brasil posso falar que eu morei no exterior durante muito tempo então isso é específico do Brasil então se se rezar funcionasse o Brasil deveria ter um dos menores números de acidentes de trânsito do mundo mas os números é o contrário o Brasil é um dos países que mais matam no trânsito o número de mortes em trânsito ele equivale ele equivale a país em guerra o Brasil é um dos países mais violentos do trânsito e mesmo assim é o único país que eu vi que tem esse hábito de rezar antes de viajar em ônibus antes de viajar em viagem longa de ônibus outro ponto que eu também trago no volume 2 da série Ciência para Não Cientistas quando eu era jovem eu via com bastante frequência as histórias de que um carro que capotou o carro ficou todo amassado só que uma criança foi salva eu nunca vi as imagens na época mas eu via as histórias na época quando eu era jovem de que a ferragem entortou tudo acho que passava na televisão também alguns vídeos disso e as ferradas entortavam e a criança ficava protegida eles achavam que isso era uma proteção divina como eu comento no volume 2 isso não faz qualquer sentido porque a região onde o bebê fica é a região mais protegida a parte de baixo da carroceria do carro o bebê era pequeno então ele não ocupa todo o espaço do carro então a parte de baixo aonde que a criança fica a parte mais protegida a Renault quando lançou um carro no passado que era considerado um dos carros mais seguros do mercado a Renault disse no comercial da propaganda de TV que eles haviam reforçado a carroceria então a Renault ela reforçou a carroceria do carro exatamente para que todos fossem protegidos o que é o efeito PB no volume 2 da série Ciência para um Cientista eu também dou um exemplo acho que nesse caso o exemplo está no eu tenho que olhar mas eu não sei se o exemplo está no volume 2 ou nesse volume recente seria a Bíblia um livro científico mas eu dou um exemplo em um desses volumes de pontos seguros do avião existem pontos com probabilidade de onde que tem a maior probabilidade de você morrer em um avião isso não tem nada a ver com Deus isso não tem nada a ver com Deus isso tem a ver com estatística estatística da sobrevivência então a ideia de que o religioso cai muito eu comento isso muito na nossa série Ciência para um Cientista o religioso cai muito na chamada tendência de confirmação que é quando você acredita em algo e você insiste naquela crença e passa a buscar evidências para a sua crença então por exemplo esse caso do bebê é possível que aconteceu é possível que realmente tenha acontecido acho que até tinha a vez na televisão não estou falando que eles inventaram estou falando que isso não prova a existência de Deus isso não prova é o caso por exemplo das orações vamos supor que você acredita que a oração funciona aí você reza para várias pessoas nenhuma melhora uma única pessoa melhora você passa a acreditar que você teve qualquer qualquer crédito nessa melhora isso muito possivelmente é aleatório então pessoal eu vou ficar por aqui mas eu queria que vocês refletissem sobre isso será se realmente é possível será se realmente faz qualquer sentido eu falar que existe uma dimensão paralela que foi descoberta por pessoas que não tinham escolaridade pessoas que não tinham nem um porcento assim esse moderno eu acho que não acho que não faz nenhum sentido como eu disse anteriormente para você anteriormente para vocês nesse podcast muito possivelmente o céu que é escrito na bíblia é o céu que hoje estão os aviões e o satélite e muito possivelmente a palavra espírito que é traduzida como espírito na forma moderna era nada mais da menos que vento era a ignorância mesmo deles que não sabia o que era então eu gostaria de lembrar que todos os meus livros estão disponíveis na Amazon em formato Kindle está disponível no Google Books em formato de audiolivros ao comprar a versão de audiolivros você ganha a versão de ebook é só vocês me falarem ao comprar o ebook eu dou para vocês a versão de audiolivros então vocês não precisam comprar todas as versões até mesmo eu comprar na Amazon eu disponibilizo para vocês também no Google Books não há necessidade de comprar todas as versões em todas as plataformas eu uso várias plataformas porque as pessoas preferem algumas pessoas preferem o Kindle por exemplo o Kindle é excepcional o Kindle eu tenho o Kindle eu comprei o Kindle mas o Kindle você não precisa comprar o Kindle você pode ler no computador você pode ler no smartphone a Amazon fez um excelente a Amazon fez um excelente trabalho em criar a nuvem da Kindle que a nuvem é automática você pode a Kindle por exemplo a Kindle não permite que você compartilhe um pedaço do livro se você ler um pedaço do livro que você gostou você consegue marcar a parte do Kindle que você gostou com o dedo e apertar enviar por e-mail aí você envia para qualquer pessoa e além do mais quando você salva no Kindle todas as marcações ficam salvas nas nuvens eu esqueci que você consegue acessar essas marcações de qualquer plataforma inclui computador navegador ou aplicativo eu tenho um aplicativo que a Google disponibiliza que você baixa e instala no seu computador instala no seu smartphone no caso do Google Books você também tem como baixar um aplicativo que tem como você baixar o PDF no momento eu não estou disponibilizando o PDF para esse livro mais recente porque dá trabalho ficar atualizando duas versões estou disponibilizando só a versão de e-book mas se vocês quiserem o PDF acharam que o PDF seria útil também no Google Books eu disponibilizo o PDF vocês baixam o aplicativo vocês podem ler em formato PDF como você está escrevendo um PDF normal já baixei já testei é um PDF normal então é isso aí pessoal bons estudos e bom aprendizado então é isso aí eu vou deixar o link e aí eu vou deixar o link Legenda Adriana Zanotto